Olá a todos, dando continuidade ao curso de letramento climático, vou falar sobre recuperação de metais críticos a partir de resíduos eletroeletrônicos. Meu nome é Hamilton, sou engenheiro químico de formação, mestre em engenharia química pela Escola Politécnica da USP, também doutor em engenharia química pela Escola Politécnica da USP. Trabalhei minha carreira inteira, minha carreira acadêmica na área de reciclagem de resíduos eletroeletrônicos e recuperação de metais a partir de resíduos e rejeitos da mineração. Bom, qual que é a importância? Por que reciclar resíduos eletroeletrônicos? Bom, o filme Ollip, ele é bem emblemático nesse sentido, ele mostra um planeta totalmente devastado, cheio de resíduos por toda a parte do planeta e ele é uma máquina que foi feita para tentar limpar o planeta, mas porque ele ficou cheio de resíduos, cheio de lixo por toda a parte. E é um filme que mostra muito bem isso. Outra coisa que mostra muito bem o quanto que nós descartamos de resíduos eletroeletrônicos ao longo das nossas vidas é essa escultura que está num museu chamado Eden Project, no Reino Unido. É uma estrutura de sete metros de altura e um pouco mais de três toneladas de peso, que mostra a média de quanto que uma pessoa gera de resíduos eletroeletrônicos em sua vida. Então eles montaram essa estrutura para mostrar o quanto que a gente gera por pessoa no planeta gera ao longo de sua vida, em média. Esses resíduos, esse lixo eletrônico, que aqui eu chamo de resíduo eletroeletrônico, ou resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, eles são gerados por diversos motivos. Um deles é a obsolescência programada, então alguns equipamentos têm um tempo de vida útil, têm um tempo de duração, uma vida já programada para se durar, para poder existir, devido à mudança tecnológica e também à mudança de nossos hábitos. Então, quem viveu na década de 90 lembra muito bem, até o início dos anos 2000, as TVs de tubo, e hoje em dia nós temos essas TVs finas, então a gente mudou o nosso hábito, o nosso comportamento, comprando televisores mais finos, ou telas de computadores, ou notebooks mais finos, e celulares também foi a mesma coisa, eles foram mudando de tamanho, foram diminuindo de tamanho, e aí com o advento dos smartphones, eles também foram mudando de tamanho, aumentando, crescendo, e aumentando sua capacidade de processamento de dados. Quem não lembra, quem era da década de 90, não lembra dos disquetes, dos monitores de tubo, aquelas CPUs gigantes, e hoje nós temos notebooks cada vez mais finos, ou até mesmo smartphones dobráveis, ou computadores dobráveis. Então, isso, toda essa mudança de tecnologia vai substituindo esses equipamentos, e eles vão sendo descartados, vão sendo considerados lixos. Do que são feitos esses equipamentos eletrônicos, esses resíduos eletroeletrônicos? Eu acho que muitos de vocês já viram alguma vez na vida, pelo menos no colégio, uma tabela periódica. Então, aqui, o que está colorido são os elementos que estão presentes em equipamentos eletroeletrônicos. A gente pode levar em consideração que pelo menos 60% dos elementos conhecidos pelo homem, pela humanidade, estão presentes nos nossos equipamentos eletroeletrônicos. E destes aí, esses que eu destaco são considerados elementos ou metais críticos. Por que críticos? Porque tem risco de interrupção no fornecimento a curto e médio prazo em todo o planeta. Então, eles são considerados estratégicos ou críticos nos Estados Unidos, Europa, Brasil, China, já com todas as economias do planeta. Um exemplo disso é o cobalto. 60% das reservas de cobalto do planeta ficam na República Democrática do Congo, em um só país de todo o planeta. E por que eu estou falando do cobalto? O cobalto é extremamente importante para a fabricação de baterias. Bateria de celular, bateria de carro, bateria de telefone sem fio. Todas as baterias, praticamente uma boa parte do mercado, tem cobalto. Uma boa parte das baterias do mercado tem cobalto em sua composição. E somente um país no planeta detém 60%, 70% das reservas de cobalto. Sendo que a produção e o refino, a produção do cobalto como produto final, de 90% a 95% do mercado é dominado pela China, por somente um país. Mesma coisa nos elementos de terras raras, cujo 90% do mercado, 95% do mercado é exclusivo da China. Nióbio, o Brasil, detém uma das principais reservas de nióbio do planeta. E assim vai para outros elementos também. Desses elementos, a taxa de reciclagem deles é muito baixa. Então, no caso das terras raras, são considerados abaixo de 1%. Lítio também abaixo de 1%. As baterias que a gente usa nos nossos celulares são dios de lítio. Então, eles têm muito lítio em sua composição, sendo que 3 países só dominam o mercado de lítio no mundo. Então, a reciclagem deles também está muito baixa. O que isso conclui? Com o advento da tecnologia, cada vez mais pessoas podendo ter acesso a esses equipamentos, vai faltar esses metais no mercado a curto e mais prazo. No caso do cobalto, por exemplo, estima-se que não haverá mais cobalto até 2030 para atender o mercado de baterias automotivas. Quando a gente compara a composição de um equipamento eletroeletrônico com fontes primárias, a gente verifica que a concentração desses metais nos reciclagem eletroeletrônicos é muito maior do que nas fontes primárias. No caso do ferro, é um pouco parecido a composição de um minério de ferro com o teor de ferro no resíduo eletroeletrônico. O alumínio até é um pouco menor, só que vejam o cobre. O minério de cobre vai ter entre 0,5% a 1%, um minério muito bom. Enquanto que no resíduo eletroeletrônico ele pode chegar em média de 2,4% a 21%, ou alguns resíduos eletrônicos podem ter também até 30% de cobre. No caso do chumbo, varia, fica entre 0,2% e 1%, mas vejam a prata, o ouro, a prata e o paládio. Eles têm concentrações até mil vezes acima no resíduo eletroeletrônico do que no minério. E a geração desses resíduos eletroeletrônicos tem aumentado ano após ano, porque mais pessoas têm acesso a esses equipamentos, a compra desses equipamentos, e também a mudança da tecnologia faz com que a gente troque de equipamento ano após ano. Então, quem de nós aqui já não trocou o celular nos últimos 2, 3 anos, ou notebooks, ou tablets, a gente troca porque os equipamentos vão ficando obsoletos, a gente precisa de mais programa, a gente precisa de um software melhor, que rode mais rápido e que armazene mais informação. Então, a gente vai trocando ao longo dos anos. Um exemplo muito bom são os nossos celulares. No celular de 20 anos atrás, funcionaria muito bem hoje. Por outro lado, ele não atenderia as nossas necessidades nos dias atuais. Então, aqueles celulares que a gente conhece como tijolão, aqueles Nokia, o Samsung, mais antigos, eles funcionariam hoje, tranquilamente. Só que a gente ficaria muito restrito a algumas informações, a algumas funcionalidades. Então, acesso de e-mail ficaria muito mais complicado, não teria o WhatsApp, não teria a Telegram, mídias sociais, que muita gente trabalha ou usa para trabalhar. Então, fica muito mais restrito. Então, a gente vai mudando ano após ano. E os celulares vão tendo uma capacidade de armazenamento, de processamento de dados cada vez mais rápido, que é o que a gente precisa nos dias atuais. Quando a gente compara o Brasil no cenário global, no cenário da América Latina, eu ia dizer, a gente verifica o seguinte, que o PIB brasileiro é o maior da América Latina, sendo que o segundo lugar do México fica ali em torno de 70% do PIB brasileiro, só que a gente gera o dobro de resíduo eletroeletrônico, comparado com o Brasil e o México, com uma geração per capita muito parecida. Isso mostra, nos dois países, que têm tamanhos completamente diferentes um do outro, o quão irregular nós somos em termos sociais, quanto que a gente tem uma diferença social muito grande. Então, tem menos pessoas que trocam, que compram mais equipamentos eletrônicos, que trocam mais em detrimento de outras. Então, isso mostra a nossa diferença social que nós temos aqui no Brasil. E quando a gente fala em termos de resíduos formalmente coletados, a gente verifica que no Brasil é um dos menores índices da América Latina. Em termos de legislação, o Brasil tem uma legislação para resíduos, resíduos sólidos. Então, tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que engloba também os resíduos eletroeletrônicos. Mas outros países, como a Colômbia, tem uma legislação específica para resíduos eletroeletrônicos. Tanto que a Colômbia foi o primeiro país da América Latina a assinar a ter uma legislação exclusivamente focada em resíduos eletroeletrônicos. E isso aconteceu já na década de 90. E o Brasil detém... Só o Brasil é responsável por 40% de todo o resíduo eletroeletrônico gerado na América Latina. Bom, com isso, a gente mostra, a gente vê que a reciclagem é extremamente importante para poder eliminar o problema ambiental que esse resíduo gera. E também, devido à concentração ser muito maior em resíduos eletroeletrônicos do que... A concentração de metais ser muito maior em resíduos eletroeletrônicos do que em fonte primária, a gente vê também um ganho econômico em cima disso, em cima da reciclagem, que é a mineração urbana, cuja definição é... A definição da mineração urbana é... O conjunto de processos e atividades relacionadas à produção de matérias-primas secundárias a partir de resíduos sólidos urbanos. E hoje, essa reciclagem, ela não existe puramente por existir. Ela tem que estar atrelada, estar linkada à economia circular, sobretudo aos objetivos para o desenvolvimento sustentável. Então, os processos de reciclagem, hoje, eles têm que estar ligados também a um conceito de economia circular e também aos objetivos para o desenvolvimento sustentável, para alincar tanto a parte econômica, quanto a parte ambiental, quanto a parte social. Dentre esses processos de reciclagem, a gente destaca aqui, eu destaco hoje para vocês, a rota hidrometalúrgica, com processamento em meio acoso. Então, que ele começa com uma etapa de listiviação que você vai solubilizar os metais que estão presentes no seu resíduo eletroeletrônico, vai para uma etapa de purificação e separação, para separar os metais entre eles, então você obter vários tipos de produtos, e, por fim, a recuperação dos metais, que você obter o seu produto final. Eu trago aqui para vocês dois exemplos de rotas de reciclagem de resíduos eletroeletrônicos, para bateria e para placas de circuito impresso. No caso de baterias, tem três tipos de baterias muito importantes sendo usadas hoje em dia. São as baterias de nickel metal e dito, que ainda são utilizadas em equipamentos eletroeletrônicos, as baterias de íons de lítio, e as baterias que são utilizadas nos veículos elétricos e híbridos. Elas também são do tipo íons de lítio, só que são diferentes dos que são utilizados nos nossos smartphones e nos nossos notebooks. Então, essa eu vou destacar hoje devido ao aumento no consumo, a substituição dos carros a combustão e por veículos elétricos ou híbridos, e também das proibições que vão começar a partir de 2030 na comercialização de veículos a combustão na União Europeia. Então, a Noruega vai ser o primeiro país no mundo a proibir a comercialização de veículos a combustão. Outros países em 2035 vão também começar com essa proibição, e isso deve se espalhar para o restante do mundo. Pelo menos na União Europeia, certeza, mas no restante do mundo deve ficar cada vez mais comum o uso desses veículos elétricos. Então, por isso que eu trago isso para vocês hoje. Com relação aos veículos elétricos e híbridos, como que funciona uma bateria? Então, essa bateria é composta por um cátodo, material ativo, com coletor de corrente, que é uma folha de alumínio. O ânodo, geralmente, é de grafite, e o coletor de corrente é uma folha de cobre metálica. Entre o cátodo e o ânodo tem um separador de pólipo, geralmente um polímero, polipropileno, polietileno de alta densidade. Entre eles, um eletrólito, que é um solvente orgânico, com sais de lítio. E como funciona o ciclo carga e descarga dessas baterias? O lítio, ele transporta, se transporta, ele sai do cátodo, do ânodo, perdão, no ciclo de descarga. Então, quando você está usando o seu carro, você está com o seu carro ligado, os íons de lítio saem do cátodo e vão em direção ao ânodo, então tem esse transporte. E durante esse transporte de descarga, quando você está usando o seu carro, os elétrons se deslocam do ânodo até o cátodo. Então, tem uma conexão aqui entre eles também. Então, esse é o ciclo de descarga, quando você está usando o seu carro. E quando a bateria está quase acabando, você coloca ele para carregar. É o ciclo inverso. Os íons de lítio saem do material ativo, saem do cátodo e vão até o ânodo. Tem diferentes tipos de baterias hoje para veículos elétricos e híbridos. Mas destacam-se três tipos de configurações de baterias. No caso, as baterias cilíndricas, as baterias prismáticas e as baterias do tipo pouch. Então, aqui é o desenho delas. E como que funciona num carro? Uma célula de bateria compreende um módulo, vários módulos de bateria, você compõe um pack de baterias, que é o que vai no carro. Então, repetindo, várias células de bateria formam um módulo, vários módulos de bateria formam um pack, e é esse o pack que vai no seu carro. A diferença principal entre as baterias não é somente a configuração física, a estrutura como ela é, se ela é cilíndrica, prismática ou pouch. Mas, sim, a química do que é feito esse material ativo, que é o cátodo. Então, hoje o mercado tem óxido de lítio e cobalto, geralmente são óxidos mistos. Óxido de lítio e cobalto, óxido de lítio, níquel, manganês e cobalto, óxido de lítio e manganês, ou óxido de lítio e níquel, ou até mesmo fosfato de lítio e ferro. Essa é a principal diferença entre os tipos de baterias, que é essa composição química. E isso é importante saber e entender para poder fazer o processo de reciclagem, para poder desenhar um processo de reciclagem para essas baterias. Então, eu trouxe aqui um exemplo, que está aqui com uma patente, que começa com as baterias descarregadas, descartadas, tem uma etapa de descarregamento dessas baterias, vai para uma etapa de moagem, então você diminui o tamanho de partícula, deixa ela bem fininha, faz várias separações físicas, e depois vai para uma etapa de lítio e ação, você vai solubilizar os metais que estão presentes no material ativo. Nesse caso aqui, é uma bateria do tipo NMC, porque ela tem sua composição níquel, manganês e cobalto. Depois da lítio e ação tem uma precipitação, e é etapas de purificação até você obter o seu produto, que no caso da patente e dessa patente, são os sulfatos de cobalto, níquel e manganês. No caso das placas de circuito impressa, elas são muito importantes, porque todos os equipamentos que têm qualquer coisa eletrônica neles, têm uma placa de circuito impresso. Então celulares, notebooks, algumas TVs, impressoras, e por aí vai. Então tudo que tem algum circuito eletrônico, tem uma placa de circuito impresso. E a composição dessas placas vão mudar também. Então veja aqui o exemplo que eu dei para vocês, de composição de polímeros, cerâmicos e materiais metálicos em placas de circuito impresso. Então a placa de memória tem aí 18% de metais, uma placa mãe pode ter até 36% de metais, uma placa de impressora 44%, placa de celular 63% e uma placa de vídeo até 36%. Sendo que nessa fração de metais, é aquela composição que eu mostrei para vocês lá atrás, pode ter até 20%, 30% de cobre, 1 grama por quilo de ouro muito, uma concentração muito maior do que tem no minério, tudo aqui nessa fração metálica. Então sabendo disso, a gente consegue desenhar o processo de reciclagem. Então aqui nesse exemplo que eu passei para vocês, é um trabalho do grupo, o grupo em qual eu participo. Então começa com uma, depois da moagem dessas placas de circuito impresso, uma separação magnética, para tirar o que é magnético e o que não é magnético. vai para a etapa de listigação, que é a etapa de solubilizar os metais que estão presentes nessa placa. Sendo a primeira etapa para tirar níquel, alumínio e ferro. E na segunda etapa aqui, cobre e prata. Ou numa etapa única, para solubilizar todos os metais que estão presentes nessa placa. Depois vai para etapas de purificação dessas placas. Então aqui no caso, extração de solvente, que é uma separação líquido e líquido. Ou até mesmo com a prata, fazer a síntese das nanopartículas de prata. Que você acaba obtendo um produto de alto valor agregado a partir dessas placas de circuito impresso. Então aqui são as etapas. Então começa com a partir da solução, contendo prata e cobre que vem da listigação. Faz a precipitação da prata, depois solubiliza ela. E aí a solução com prata, você adiciona citrato de sódio, que aí você obtém as nanopartículas de prata. Bom, pensando no futuro, quais são os desafios que a gente tem a enfrentar para os próximos anos? Então reciclagem de diferentes tipos de baterias, porque o mercado está cada vez mais diversificado em tipos de bateria, tem vários fabricantes, tem várias aplicações. Processos cada vez mais eco-friendly, então mais amigáveis ambientalmente, então com menor pegada de carbono, uso de reagentes menos agressivos. Então tem essa importância também, e se preocupando também com a evolução dos aparelhos eletroeletrônicos. Então as lâmpadas de LED, por exemplo, vieram para substituir as lâmpadas fluorescentes, que substituíram as lâmpadas incandescentes, e hoje também tem as lâmpadas inteligentes. Então além de ter os LEDs, tem um circuito interno, uma plaga de circuito impresso ali dentro, para fazer toda a programação. Então tem essa importância também. Eu queria agradecer muito ao convite, eu espero que vocês tenham gostado, fica aqui no meu contato, caso vocês precisem de alguma coisa, podem entrar em contato comigo. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado. 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 Obrigado.